Oi gente, boa noite. Gente, não deu pra mim gravar a viagem pra vocês, porque eu usei meu celular como GPS, né, e não tinha como. Mas gente, eu tô aqui, 4 horas e meia de viagem, de Fortaleza pra cá. Depois gente, eu vou filmar mais coisas pra vocês, vou filmar um vlog pra vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Beijão, vem comigo. Tô vendo TV. E a gente vai passar hoje, né, domingo, e segunda a gente volta pra casa, se Deus quiser. Ei amor. Oi gente, boa noite. Cansadinho. Tô cansadinho, gente. Pensa, não, 5 horas, 5 horas de viagem. 5 horas, 5 horas. 5 horas de viagem. 5 horas, 5 horas de viagem. 5 horas de viagem. 5 horas de viagem pra vocês. Vê se tá gravando. Dá. Gente, aqui é outro dia, né. Aí, agora eu vou dar uma volta por ali. Lembrando, gente, que eu tô no interior. Onde eu nasci, me criei. Vou mostrar umas coisas pra vocês. Olha, gente, aqui é a praça. Esse bairro, esse bairro aqui eu morei alguns anos e lá pra cima eu morei até eu ir embora aqui de Fortale. É, ir embora daqui. Desse lugar. Olha, o mozão. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos na terrinha do meu amor. Rerio Tava. Vixe, é, gente, a Rerio Tava aqui. Eu confesso, gente, que eu não gosto muito aqui não, viu? Me acostumo com o interior, não. Nunca me acostumei. Eu costumava dizer que eu tinha caído aqui de paraquera, sabe? Aí, gente, mostrando aqui as ruas pra vocês. Cheio de subida e descida, gente. Cheio de subida e descida. Se chama Rerio Tava, gente. Vocês, uma coisa que eu me surpreendi muito. Aí, gente, eu pensava que a gente ainda era a cidade pacata, né? Mas não é. É meio perigosinha aqui agora. Vocês acreditam? De vez em quando... Ei, brother. Onde é que a gente toma um café da manhã aqui com uma paneirada? Gente, estamos atrás de tomar café aqui. Mas tá difícil. Principalmente de domingo. Mas é isso, gente. Se eu dissesse pra vocês que eu sentiria saudade daqui, eu estaria mentindo. E foi, gente, que minha infância aqui foi muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Mas não tenho saudade daqui. Quando eu... E o Gapona, né? Gente, aqui em Alta Praça. Estão chegando já no centro da cidade. É uma cidade pequenininha. Depois vocês olhem no Google, gente. Rerio Tava. Onde é, né? Você vai por ali, ó. A gente tá procurando aqui um lugar pra tomar café, gente. Tem lanchonete, mas hoje, como hoje é domingo. Igreja da Matriz, né? Que é muito linda. É lindinha, gente. E à noite... Não, mano, não é bonita não. Ela é linda. E à noite, gente... Tudo aqui acende, sabe? Fica bonito. As janelas acendem. O Banco do Brasil, gente, que tá em construção, porque assaltaram. Quer um caudicano, amor? Não é caudicano, não. É só o bicho da caudicano. Ah, o mercado é aqui, né? Já tá muito isso, gente. É próximo do Galpão, né? Aqui é o centro da cidade. E o centro se resume só isso aqui. É a outra rua ali. E mais ou menos isso. Cidade pequena. Cidade onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Dá um abraço pro pessoal, amor. Mas bom dia, pessoal. Toma pra ir de café. É, gente, mas lá tem café só porque eu acho que domingo eles não fazem pão. Vamos ver, né? Pronto, gente. Encontramos onde a gente tomar café. Não, a garrafa mesmo. Ali tem, gente. O neném vai comer caldo, né? Tem caldo de morro, pó, gente. Oi, gente. Ô, peça o ketchup e maionese pra mim. Ah, obrigada. Pronto, rapaz, já deu. Agora eu vou comer. Aí depois a gente conversa, gente. Olha, gente, o trem. Vamos aí de frente, amor, pra gente mostrar o trem. Aqui, gente, é o galpão. Ali tem o galpão dos feirantes. Aqueles dias de sábado aqui é cheio de feira. Cheio de fruta, verdura. Tem nome. Tem roupa. Tem tudo pra ver isso. Ali, gente, é a estação, ó. Tão vendo? Ó, o trem. É só o trem mesmo, gente. É só o trem mesmo. Nublado ali, ó. Estamos de volta. Tá tomando café. Olha a tapioca, amor. É. Tá aqui, gente, ela. Tomando caldo. Caldo. Os bonitos, né? Não acalte mais vezes. Gente, não ajustei minha risa, mas... É. Tá tomando caldo. Ó, gente, ela tá tomando caldo. Entendeu? É, pra tu não fazer o amor pra lá, né? Tô com a barriguinha. Gente, esse foi o blog, né? Da manhã, da minha manhã aqui no interior. E depois eu vou gravar mais coisas pra vocês. Tá bom? Beijão.